Seis balas na cara, seis balas no peito, já caiu morto no chão Enviado pro inferno e lacraram seu caixão E se foda você, não ligo pra quem é, e mesmo se eu soubesse, eu não ligaria Atormentado pelos meus demônios que me entorpecem, isso não é a vida Atrapa-se, intercedo, pelo escuro, caminhando no breu Não sei quem sou eu, rejeitado por Deus, eu sou meu mentor Filho de Belial, causando o terror E que se foda toda a sua vida e todo o seu ego Que fede a lixo, põe no seu velório E da sua cara cuspir no caixão, pode botar fé nisso E da sua cara cuspir no peito, não vai usar E da sua cara cuspir no caixão, pode botar fé nisso E da sua cara cuspir no caixão, pode botar fé nisso A sua cara cuspir no ar Já de joelhos implora chorando, já disse que a culpa não era minha Me encontro perdido e já possuído, minha mente cogita só sociopatia